E aí pessoal, beleza? Naito aqui e mais uma gameplay de Mega Man X4 ou Rock Man X4, né? E vamos aqui para a fase da motinha, né? Vou para essa fase aqui, porque daí eu já me livro dela. É uma das fases que me dá trabalho do Jet Stringer. Stringer. Ou sei lá. Ah, Stringer. Pronto. É isso aí, é isso aí. Ah, é o Jet. Chama ele de Jet que ele atende. Beleza? Bom, essa fase aqui não tem como eu controlar muito, né? Tem que seguir na motinha. Vamos atirando aqui, tá? Com o botão de ataque você atira. E com o de dash, você pula, né? Você pula e com o de dash ele dá um dash, né? Cama, ó. Esse dash é útil para algumas partes. Não precisa se importar muito com o dano, tá? Vai pulando, dá o dash aqui e tal. Não se importa muito com o dano, porque quando passar de fase... Aqui você cai, ó. E pega o coração. Beleza? Né? Então o coração já foi. O coração e o sub-tank tá até bem fácil. É um sub-tank também nessa fase. Só nessa partezinha que tem pontes aqui, ó. Dá uns pulinhos. Porque é a explosão da ponte ali, né? Ih! Consegui. Não dá nem tempo de falar, né? A fase tão corrida, não dá nem tempo de falar. Porque a ponte explode é o que te dá mais dano aqui, tá? E ali aquele dash, né? Você dá para conseguir passar. Aí, beleza. Segunda fase. Segunda parte da fase, né? Agora aqui vai começar a aparecer o chefe lá, o Jet. Né? Ele vai aparecer aqui algumas vezes. Não interessa se você matar ele ou não, ó. Dei um dash já para destruir ele. Ele vai vir com o HP cheio lá na fase, tá? Quase que eu enrosquei ele. E aqui vai ter o sub-tank, ó. Nessa parte aqui, ó. Vem. Tranquilo. Passou. Aí, ó. É por aqui. Acho que é o próximo. Ó. Ele vai vir. Passou. Beleza. Você se livra dele para ele não ficar atacando coisa em você, tá? Aí, ó. Tira aqui. Beleza. Agora é essa parte aqui, ó. Pulou. Aí você pula aqui. Dá o dash. Pega o sub-tank. E pula. É. Não deu tempo. Não deu tempo, tá? Mas pelo menos pegou o sub-tank, né? Pelo menos valeu a morte. Então, vambora. Né? Passar de novo aqui. Rapidinho. Agora não precisa se preocupar com o sub-tank. Né? Ah, embora, meu filho. Ah, era aqui. Esse aqui era um chefe que eu achava difícil de passar. É... Sem usar a fraqueza dele, né? Mas agora eu já descobri. É... Né? Depois de tanto já jogar o Mega Man X4. Eu acabei descobrindo o padrão dele. Então, ele não é mais tão chato assim. É até bem facinho. Olha lá. Quando você não mata ele. Ele fica jogando essas porcaria em você. Vai embora. Sai daqui, desgraça. Ó, pulou. Vamos ver se agora eu consigo. Ó, passou. E pulou. Era isso que eu devia ter feito, tá? Aí, não se preocupe com o dano. Porque vai ter uma energia aqui pra você recarregar. Então, não se preocupe com o dano que você tomar na fase. Tá? Tanto na primeira parte, quanto na segunda parte. Só cuidado pra não cair em buraco ou ficar enroscado. Beleza? E vamos pro chefe. Bom, agora vamos ver o que ele vai fazer. Ou ele ataca ou ele vai dar um dash, tá? O negócio dele é que ele sempre vai dar um dash. Ó, veio. Beleza. Deu dash. Foi embora. Vamos subir. Ó. Deu dash de novo. Aí, assim ó. Quando ele parar ali, você para de frente com ele. E vai dando um tiro. Pelo menos um tiro verdinho. Que aí você mata o bichinho que ele solta, né? E já dá o dano nele, ó. Se você não deixar ele fazer... Botar esses grelhinhos ali embaixo. A raia, né? Que ele solta. Ele fica fácil, tá? Ó. Vai. Quando passar da metade do HP, ele vai entrar em fúria. Aí ele solta uns que são vermelhos. Tá? Mas nem muda muita coisa. O padrão é quase o mesmo. E ele tem esse padrão aqui também, ó. Antes de tentar atsugar. Tá? Mas isso aí é só você dar o dash. Escapa. Aí atira nele. Né? Só isso. E agora... Tem a segunda parte dele. Ó. Começou a soltar o tiro vermelho. Que ele pode fazer ou não. Tá? Que ele fica dando dash. É... Na vertical. Tá? Ele sobe e desce. Mas eu não entendo de fazer. Eu nem entendo. Eu falei... Depois que você pega o esquema dele. Desse negócio de dar tiro contra os bichinhos dele. É fácil. Tá? É fácil. Beleza? Então é isso aí. Não esquece de deixar o seu gostei. Se você gostou. Se eu não gostei. Se você não gostou. Né? Adicionar os favoritos para ajudar na divulgação. Facebook e Twitter sempre na descrição do vídeo. Beleza? Adiciona lá. Segue lá para não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Se você for novo no canal. Se inscreve. Até o próximo vídeo. Valeu. E falou. Tchau. Tchau.